Música Olá galera, seja bem vindo a outra vídeo aula do canal Drac Tutoriais Então, vamos responder a outro pedido, é só coisa que eu faço nesse vídeo Vamos lá Quem perguntou essa vez aqui foi o I. Henrique É isso o nome dele mesmo, né? E Henrique, ele me perguntou o seguinte Tem como criar, tipo, eu criei um reino, certo? Criou um reino E coloquei um grupo de monstros no mapa, certo? Aí quando eu tô andando no reino, vem a lutinha de monstros Tem como ficar só lá na floresta e não no reino? Bem, ele falou, só que eu fiquei meio na dúvida Mas acho que eu já sei o que ele tá querendo dizer Então, e Henrique, você quer fazer o seguinte Eu tenho aqui meu reino, uma casa aqui, né? Aí, eu não sei se você tá falando, mas Você quer colocar um monstros só para a floresta E o reino não Ou se não, um monstro só na floresta E outro tipo de monstro fora da floresta Assim por diante Então, tem como fazer isso Mas só funciona, detalhe, viu? Só funciona no VX Ace Ah, o VX funciona? Não XP? Não 2000? Não Funciona só no VX Ace Então, vamos lá Coloquei isso aqui No VX Ace tem a nova opção de Encontro de monstros Infelizmente Eu já fiz uma videoaula parecida Só que eu não expliquei detalhado ainda Esse sistema Eu vou explicar um pouquinho hoje O que é esse detalhe sobre Encontro de monstros Seria o seguinte Coloquei editar evento no seu mapa mundi No caso aqui, o meu se chama colheita Isso aqui foi uma coisa antiga que eu tava fazendo Então, editar evento Propriedades O nome é que é colheita Onde tem assim Encontro Tropas Aqui você vai colocar todas as tropas Que vão aparecer no seu mapa Então, coloca bem aqui Aqui tem, ó Slime Vou colocar assim Especificar ID da região O que é isso? Já explico Coloca assim, ó Especificar ID Coloque o número 1 E o número 2 No slime Frequência Coloque 15 Sei lá Vou colocar tudo 15 Ok Feito isso aqui Abaixo do slime Vou colocar assim agora Besouro Frequência 15 Ou melhor 15 Especificar ID Coloque só 2 O que é isso? Não tô entendendo nada Coloque Já já vou explicar Só mais um aqui Coloque agora É... Água viva Água viva no meio da floresta Imagina uma coisa dessas Então, vou explicar já já por quê Frequência 15 Especificar ID Se coloque 3 Ok Pronto Seria o seguinte O número 1 e o número 2 É reservado apenas para slime O número 2 É reservado também para besouro Então Se eu estiver andando no local Que é o 1 Então Eu posso encontrar só o slime Se eu estiver andando no número 2 Eu posso andar no local Que eu posso encontrar Tanto slime Como besouro Se eu entrar no número 3 Eu posso encontrar apenas água viva E o que é que eu tô falando? Você vai ver agora No RPG Make VX Ace Você tem que saber Isso aqui é quase obrigatório Se você tá usando o VX Ace Que existe essa opção aqui Regiões F7 Elas aqui Tipo tem uma lista de números Do 1 ao 63 É muito número O que eu quero fazer? No caso aqui eu vou dizer que Na floresta Aparece só slime Fora da floresta Aparece slime Besouro E nessa água aqui Que é aquela que eu poderia pegar Um barco para passar por ela Existe só água viva Então o que eu vou fazer? Vou pegar o número 1 Vou fazer o seguinte Eu vou mapeando Não, pera aí O número 1 é só para slime Então Não, o número 1 é aqui Então eu vou pegar a floresta E começar a pintar aqui De 1 E fora da floresta Vou colocar 2 Floresta é só o número 1 O chão da caça que demora muito tempo Para poder fazer esse negócio aqui Dá muito trabalho Mas é muito legal Número 1 Pronto Toda a floresta que eu entrar agora Eu posso encontrar Com Slime Mas fora da floresta Eu posso encontrar com besouro Só que eu teria que pintar Todo fora da floresta Que demoraria muito tempo E como aqui é só um tutorial Explicando Não há necessidade de eu pintar tudo Tudo E no caso da água O que eu poderia fazer aqui Número 3 Eu poderia pintar aqui Com o número 3 E assim Eu Indutoraia só com água viva Aqui Pintei quase tudo Quase tudo Pronto Então aqui Tem a parte pintada de 2 Então No 2 Como eu falei Vai aparecer besouro E slime Na floresta Tem o número 1 Vai aparecer só slime E na água Que é o número 3 Vai aparecer só água viva Então Então isso aqui é como se fosse o que você pediu É E Henrique Aqui tem monstro Só pra floresta Aqui tem o reino O reino não vai ter nada por cima dele Agora eu pergunto Ah mas se o meu reino fosse o seguinte Fosse assim Deixa eu pegar aqui Por exemplo É Eu tenho um reino aqui Eu tenho outro aqui Aí eu tenho assim Aí tem uma abertura bem aqui Vamos dizer né Aqui Aí bem aqui tem o pátio Do local onde o pessoal anda Cadê, cadê, cadê Assim Assim Opa Não pegou E no caso aqui Aqui é o meu reino Como é que eu faço pra poder Aqui no meio do mapa dos monstros Não entrar aqui É a mesma coisa Você vai pegar aqui Os números de geradores De campo De áreas Aqui no caso Os outros Vão ter um aqui Um Um Ou melhor É dois Ah eu me confundo Então ó Tudo fora Tem monstro E aqui não tem nada Marcado dentro do reino Então o que significa Então significa que Tudo que for o número dois Como eu falei Vai ser os monstros Tudo que tiver um número Tem um monstro É claro que vai depender Das propriedades do seu mapa No caso aqui ó Se você queria marcar aqui Um tipo de monstro No caso aqui ó Se eu quisesse que o número um Fosse também para planta Um monstro chamado planta Aí no caso Eu coloco aqui Especificar De número um Aí sim Entendeu É só isso Então aqui tem a floresta Aqui na floresta Tem monstro Tem outro tipo de monstro Fora tem outro tipo E dentro do reino Como não está marcado nada Aí sim Não tem nenhum monstro Então Pode perceber ó Que Deixa eu colocar aqui Cadê, cadê Vou até testar para vocês verem Para poder ficar já Marcado na cabeça de vocês Para vocês nunca esquecerem Então vou testar aqui Ó Estou aqui andando Na boa Andando rápido Não tem nada aqui Até agora nenhum monstro Por quê? Porque eu não marquei Nenhum número aqui Então Faz com que nenhum monstro Apareça nesse local Porém Se eu sair dessa área O que acontece? Já aparece um monstro Então é esse É E Henrique Está respondendo aqui Sua dúvida Que no caso Temos um reino Até aqui Não tem monstro E aqui tem monstro Fora Tem monstro E dentro Não tem Então Automaticamente Já está removido O seu comentário Ou melhor Sua dúvida Então galera Se gostaram do vídeo Clique em gostei Qualquer dúvida Pergunta nos comentários É claro Se inscreva no canal Se você não é inscrito ainda Para poder se acompanhar Vários tutoriais Do RPG Maker VX Ace Então Até a próxima Falou Tchau